Olá, meus amigos e amigas do canal, gravando mais um vídeo para vocês e hoje eu quero mostrar para vocês o que eu ando fazendo, a minha rotina do meu dia a dia. Estou o dia todo na escola, trabalhando, só tenho tempo na hora do almoço e agora à noite. Olha a minha cara de cansada, mas eu quero mostrar para vocês o enfeite da minha sala. Desde 2020 pronto, mas a pandemia parou todos nós, então é um cenário tudo novo, tanto para nós professores, como para os alunos, mas estamos aí. Vou mostrar para vocês, falei que nos próximos dias estarei mostrando a faxina, tudo o que eu fiz aqui, para vocês aqui na varanda, mas eu quero mostrar meu calendário. Olha que interessante, pessoal. Olha, eu falo mês, dia e a semana. Hoje é quinta-feira, aí eu vou colocar dia 23 de setembro, fica bem sinalizado para a criança, olha só. E também meu calendário do tempo, está frio, está chuvoso, está ensolarado. Aí eu falo com esse aqui, olha, se eu tivesse colocado o plástico, teria protegido, né? Mas como vai passar muito rápido, a gente vai trabalhar em torno de 53 dias e acabou, né? Infelizmente, a gente trabalha também com ciranda, é uma escola que trabalha com ciranda da vida. A gente trabalha com a ciranda da vida, ciências naturais, né? E ciranda das letras, ciranda da medida, que é a matemática, ciranda dos livros e as historinhas. E eu trabalho com a ciranda da vida, né? Alimentação saudável, corpo humano, né? E é muito legal trabalhar assim. Eu já, faz tempo que eu estou na área da educação, mas eu gostei desse projeto. Realmente, eu vi que as crianças aprendem, é muito gostoso mesmo. E é isso que eu tenho a dizer para vocês. Estarei gravando mais alguma coisa que eu achar interessante. Estarei mostrando para vocês, né? A minha rotina. E aqueles aí, as minhas reflexões que vocês sempre estão aí assistindo. Vocês que já me conhecem. E quero agradecer você que é novo no canal. E você que já é inscrito aí, né? Estamos aqui e vamos em frente, tá bom? Eu agradeço de todo o coração o que vocês têm feito para me ajudar. E eu estarei aqui, ó, somando com vocês. Beleza?